Eu sou assim Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim Eu sou assim, assim morrerei um dia Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles que se agacham até o chão Enganando a si mesmo por dinheiro ou posição Nunca tomei parte nesse enorme batalhão Pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão Eu sou assim, quem quiser gostar de mim Eu sou assim, quem quiser gostar de mim Eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim Eu sou assim, assim morrerei um dia Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles que se agacham até o chão Enganando a si mesmo por dinheiro ou posição Nunca tomei parte nesse enorme batalhão Pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão Eu sou assim, quem quiser gostar de mim 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 O que é isso?